Oi pessoal, eu sou Cristiane Andrade, CEO fundadora da G-Click, Software de Gestão de Processos para Empresas de Contabilidade. E eu hoje estou aqui com o Roberto Dias Duarte. Roberto, faça a sua apresentação. Muito bem, Cris. Muita gente me conhece da época do SPED, do livro Big Brother Fiscal, foi o primeiro livro sobre o assunto, falei muito sobre esse tema e de alguns anos para cá, de bastante tempo para cá, eu tenho dedicado a minha vida à gestão e ao empreendedorismo na área contábil aqui no Brasil e no mundo. E um dos temas, acho que despertou mais a atenção de você que está aí, responsável pela superação do seu escritório, sofrendo todo dia com as obrigações, sofrendo com as mudanças legais, sem receber aquele carinho, aquele obrigado do cliente. Uma das principais preocupações que você tem deve ser como enfrentar essa concorrência por preço, como crescer. Eu acho que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, não é, Cris? É isso, gente. Bom, eu sou empresária do ramo de tecnologia e também sou sócia fundadora de uma empresa de contabilidade, a Confiare. Então, eu sei bem o que é a dor de quando você está na empresa de contabilidade, precisa crescer a sua empresa e você pensa, vou aumentar minha receita, vou contratar para fazer o marketing da empresa de contabilidade. E aí, Roberto? Nosso tema hoje é como colocar em prática o marketing na sua empresa de contabilidade. E o Roberto vai destrinchar isso aqui para a gente. Roberto, quais são os passos principais que a gente precisa fazer? Pois é, o primeiro passo é ter muita calma, muita calma mesmo, muita tranquilidade, porque marketing não é magia, marketing não tem nada a ver com sorte, marketing é uma ciência, assim como é a ciência da riqueza à contabilidade. E essa ciência, ela é baseada em fatos analisados, em conceitos, em teorias e em práticas. O primeiro ponto que é fundamental para o marketing é a sua identidade, é quem é você, quem é a sua empresa, que tipo de cliente que você vai atender, ou seja, quem é seu público-alvo e o que você entrega para aquele público-alvo. Sem você ter essa percepção de identidade, você não consegue criar nenhuma ação de geração de valor para os clientes. E sem gerar valor para os clientes, você não consegue atrair novos clientes e nem vender mais para os mesmos clientes que você tem aí na sua base. Então, o marketing, o primeiro ponto é buscar a sua identidade. Quem é você? E cá para nós. Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, não vai ser você que vai conseguir. Então, ter o público-alvo definido é o primeiro passo, é o segundo passo. É que tipo de valor que eu vou entregar para o meu cliente é o primeiro passo. Agora, deixa eu só esclarecer um ponto, Roberto. Na prática, as empresas de contabilidade, o contador. O contador, de origem, vamos dizer assim, o empresário contábil, o contador principalmente, ele não tem um perfil muito focado para a área comercial e marketing. Então, assim, entender o que ele vai agregar de valor, muito legal. Agora, como ele faz isso dentro do dia a dia contábil, onde ele tem um monte de declarações, SPED, um monte de coisa, aí ele para para pensar nisso, que é um mundo, assim, mundo do ET, porque ele não tem nenhum conhecimento. A primeira coisa que ele pensa é botar dinheiro do Google, só que aí não sabe como fazer, joga dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora. Como colocar isso assim, qual o primeiro passo que ele consegue botar em prática? Então, Cris, entender qual que é a sua vocação. Qual que é a sua vocação? Eu, por exemplo, eu posso escolher como empresário da contabilidade, se é alguém que vai cuidar só da conformidade legal, de calcular imposto, entregar guias e obrigações. Isso pode ser a minha vocação. A minha vocação pode ser ir além disso. Eu vou ajudar o meu cliente, os meus clientes, na questão de planejamento financeiro, planejamento de estoques, planejamento orçamentário, planejamento tributário. Eu posso escolher ir um pouco mais além no acompanhamento estratégico dos clientes. Então, o primeiro passo é entender o que você quer fazer, qual que é a sua vocação, o que você ama fazer. O segundo passo é entender para quem. Porque eu posso falar assim, vou fazer para todo mundo. Isso funcionou até há algum tempo atrás. E, aliás, cá para nós, todo empreendedor começa a vida assim. Porque no Brasil, em especial, o empreendedor começa fazendo as coisas. Ou seja, um arquiteto, um engenheiro, um advogado, um pedreiro, um marceneiro, ele começa fazendo, ele tem que pagar as contas dele. Então, ele não seleciona o cliente. Mas, por quê? Porque ele não fez o planejamento de mercado, ele não fez o estudo de mercado ainda. Normalmente, ele começa na tentativa. Exato. Será que vamos tentar para ver se vai dar certo? Exato. Não faz nem o planejamento de necessidade de capital de giro, que é o mínimo que você tem que fazer para poder começar um novo negócio. Mas, já que você tem um escritório em andamento, você pode começar a definir o seu público-alvo. Primeiro, sua vocação e seu público-alvo. E o público-alvo pode ser ramo de atividade, pode ser porte de empresa, pode ser perfil de consumo da empresa, porque tem empresas, vou dar exemplo aqui, padaria, a padaria da sua cidade. Você tem duas padarias do mesmo porte, no Simples Nacional, com um perfil de consumo de serviço diferente. Uma padaria pode querer só dar as daftes, a peça de prolabólico, balanço, balancete, e a outra pode querer também ajuda no plano de armamento de caixa, no plano de armamento de orçamentário, etc. Serviços mais consultivos. Então, não interessa só o ramo de atividade. E um dos grandes erros das pessoas é falar assim, ah, eu vou segmentar para o ramo de atividade. Tá, tudo bem. Só que as empresas não são a mesma. As empresas não são iguais. Exatamente. Segmentação é escolher um perfil próximo. Claro que o ramo de atividade já ajuda, mas não resolve. E outra coisa, de acordo com a capacidade de pagamento do seu cliente, porque em cidades diferentes, em regiões diferentes, em perfis de serviços diferentes, você vai encontrar clientes com capacidade de pagamento diferente. Você vai encontrar cliente que vai querer pagar 200 reais, vai encontrar cliente que vai pagar 20 mil reais. É o que a gente chama de bichos. A gente tem bichinhos pequenos, mosquinhas e tem elefantes. E isso é uma forma de segmentar também. Por que eu falo isso? Porque a partir daí se derivam as suas estratégias de marketing. Marketing, basicamente, é definir primeiro essa identidade, quem é você, depois público-alvo, e aí você vai tomar algumas decisões. Primeiro, aumentar a base de cliente, aumentar a receita por cliente, ou seja, fazer um upgrade de pacote, cross-sell e up-sell, vou explicar o que é isso daqui a pouquinho, vou aumentar a fidelização dos clientes, ou vou aumentar a eficiência da minha empresa. Então, veja bem, que eu acho que é uma coisa que ainda não entrou muito bem na cabeça do contador. Se vocês observarem o que o Roberto está falando agora, o que ele está dizendo é o seguinte, ele ainda dá e dá as estratégias específicas de marketing. você tem que entender que o marketing é para te trazer retorno. Exatamente. O marketing, porque você, no dia a dia a gente acaba vendo muito trabalho de rede social, mas que não gera, não tem um objetivo, às vezes, na maioria das vezes, de alcançar esses aumentos. Você reparou que você falou cinco coisas, e aumento de receita, aumento de receita, então isso é um ponto muito importante. E o que acontece? A solução para a sua empresa é diferente da empresa do outro. Por quê? Porque o bicho é diferente. Não adianta você caçar bicho pequeno com arma de bicho grande. Exemplo, se você vai buscar clientes que vão te pagar cinco mil reais por mês, dez mil reais por mês, o digital vai ajudar muito pouco, muito pouco ou quase nada. Agora, bichinhos pequenos que vão te pagar de cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, até mil reais, o digital ajuda a atrair esses clientes. É uma boa ferramenta. Então, o que acontece? E a primeira pergunta que antecede a essa é, eu quero mais cliente, eu quero mais ticket médio, mais o valor médio por cliente, e aí não adianta você chegar para o cliente e falar assim, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu só vim aqui pedir para aumentar o meu horário, porque meus custos aumentaram, não é esse o ponto, é fazer cross-sell e up-sell, e até imposto de gasolina o pessoal faz isso, você para o carro ali, vai colocar gasolina, o frentista fala assim, vai uma aditivada aí doutor, vai uma aditivada aí doutora, isso é up-sell, ele está vendendo um pacote a mais, isso é up-sell, ele está vendendo um pacote a mais, e o que é o cross-sell, venda cruzada? É quando ele abre o capô do seu carro e fala assim, está faltando óleo, vamos colocar óleo? Ele acaba agregando serviço, aquele cliente, então que tipo de produto que você tem para oferecer a mais, e que tipo de serviço que você tem para oferecer a mais? Se você tem no seu contrato, no seu pacote aí, o que eu chamo de all inclusive, você coloca tudo por conta para o cliente, você não consegue fazer upgrade, então de novo, e descobrir sua vocação, descobrir seu público-alvo, descobrir sua estratégia, a estratégia que é, qual é o objetivo que você quer com aquele marketing? Exatamente, se você aumentar a base, aumentar o ticket médio, aumentar lealdade, ou seja, diminuir o cancelamento, ou aumentar a eficiência, e aí depois você vai buscar as ferramentas adequadas, o que acontece? O pessoal primeiro contrata a ferramenta, para depois definir a estratégia, e aí não funciona, e fala, ah, esse treino não funciona. Porque não está com o objetivo, não está com a estratégia certa, não sabe para onde vai, e para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, e nunca vai chegar onde quer. Sim, e isso faz a diferença se você vai investir no digital, se você vai investir, por exemplo, se você tem um evento específico daquele cliente, então, conhecer, ter essa estratégia, ter isso mapeado em objetivo, é muito importante, para que você consiga colocar em prática, toda a sua estratégia de marketing. Exatamente, agora, fazer isso sozinho não tem jeito, porque eu sei, você começou a sua empresa sozinho, você foi um super herói, você fez tudo, você virou noite, você trabalhou feriado, você não tirou férias durante muitos anos da sua vida e fez tudo, mas essa época já passou. Você não dá conta mais no mundo complexo, como é hoje, de fazer isso tudo sozinho. Você precisa de ajuda, de profissionais especializados na área de marketing. não quer dizer que seja um profissional exclusivo. Você não precisa contratar para a sua empresa. Você pode contratar uma empresa de marketing séria, que preste esse serviço para você. Exato, ou tem que pedir ajuda para alguém. Mas um ponto importante, você pode contratar, mas acredite, não é contratar e ufa, está pronto, a estratégia é essa. Não, toda a parte do que você quer, do seu propósito, do seu objetivo, quem tem que desenhar, é você. Então, isso é muito importante. Exatamente. Porque senão você vai investir uma grana numa empresa e vai dizer que a empresa é ruim, que a plataforma é ruim, que não é. Ela não consegue fazer nada se ela não tem, qual é o teu objetivo, o objetivo da sua empresa. Se você não tem clareza sobre quem é você e qual é o seu público-alvo, a empresa não resolve nada. E não adianta achar que a mesma solução para tudo resolve. E também mais um ponto aqui para a gente finalizar. É muito legal investir em marketing, você sabe qual é o seu propósito, porém, olhe também para dentro da sua empresa. Olhe e veja se ela está estruturada, preparada, com os processos mapeados, porque quando você começar a fazer um trabalho sério de marketing, a sua base de clientes vai aumentar, você vai ter mais demanda e aí a sua casa tem que estar arrumada. Aliás, Comece de dentro para fora. Marketing e vendas não é magia também, é processo, é processo, é disciplina. Se você não mapear os processos, seja qual for a estratégia e seguir rigorosamente aquele processo, esquece, vai dar tudo errado. É isso, gente. Muito obrigada por nos assistir. Um grande beijo para você e até a próxima.